Chegando nessa quarta-feira com atualizações do mercado do Internacional, afinal são muitos nomes sendo sondados, divulgados, cogitados e o torcedor colorado eu sei que fica até meio perdido, meio descrente de tantas negociações. Então vou trazer informações concretas, o que tem de real em relação a alguns jogadores, algumas negociações que sim estão acontecendo. E não, torcedor colorado, eu não vou falar de Rafael Borré neste vídeo porque eu estou apurando uma informação que eu recebi e se confirmar eu trago detalhadamente em outro vídeo. Começo falando sobre Joseph Martínez, atacante do Inter Miami, venezuelano, 30 anos de idade e conforme alguns perfis da imprensa americana na noite de ontem o Inter estaria fechado com o jogador. E neste caso vale ressaltar algumas coisas, a primeira delas é de que sim, Joseph Martínez já teve interesse do Internacional no início de 2023. O Inter fez uma sondagem, acabou não enviando uma proposta oficial, não havia interesse do jogador em sair do Inter Miami, as coisas não foram pra frente. Mas sim, é um atleta que esta diretoria do Internacional, a gestão Barcelos, já demonstrou interesse em outro momento. E sim, é um bom jogador, mas tem um problema de joelho, enfrenta algumas lesões no joelho nas últimas temporadas, nos últimos anos. Inclusive chegou a ficar quase um ano parado por causa disso, mas é importante a gente frisar que embora ele tenha enfrentado estes problemas no joelho, ele não tem nenhuma lesão desde abril de 2022, ou seja, há quase dois anos. Mas vamos lá, vamos falar o que a diretoria do Inter diz sobre isso. Afinal, repito, alguns perfis de imprensa nas redes sociais lá dos Estados Unidos afirmam que sim, o Inter está fechado com o jogador. Bom, pelo lado do Internacional, conversei com algumas pessoas do clube pra tentar confirmar esta informação, e o que me disseram é que não é verdade, que não há nenhum interesse neste momento pelo atleta, que não há nenhuma negociação com o Joseph Martínez neste momento. Mas, repito, é um jogador que já despertou o interesse do Internacional há não muito tempo. E outra coisa que é importante a gente falar, ele fica sem contrato agora, no início de janeiro. Ou seja, o Inter não teria que negociar diretamente com o Inter Miami. O Inter não teria que pagar uma rescisão contratual ao Inter Miami. Afinal, ele não vai renovar por lá, fica livre no mercado, fica sem contrato a partir do dia 1º de janeiro de 2024. Saindo do ataque, vamos pra zaga. Falar de Lautaro Janetti, zagueiro argentino, uma carreira inteira no velho Sarsfield da Argentina, e que teve esta negociação confirmada inicialmente pelo jornalista César Luiz Merlo, jornalista conceituado lá da Argentina. Bom, o empresário do jogador confirma que sim, houve uma negociação, que sim, Lautaro Janetti esteve muito perto do Internacional, mas que o Inter de repente se afastou. As coisas esfriaram, a negociação parou. Conforme o empresário do zagueiro, houve uma negociação avançada. Ele esteve muito próximo de ser reforço do Internacional pra 2024. Mas neste momento, a negociação está parada. Não há absolutamente nenhum avanço pelo jogador. E aí, me leva a crer que é por causa do nosso próximo atleta. O próximo jogador que eu falarei contigo aqui, que é Robert Renan. Robert Renan, zagueiro do Zenit brasileiro, ou seja, não ocuparia uma vaga de estrangeiro, que não seria o caso de Lautaro Janetti, que ocuparia uma vaga em um time que já tem muitos estrangeiros e negocia com outros estrangeiros. Robert Renan está próximo do Internacional. O Inter, inclusive, tinha concorrência do Corinthians pra esse negócio, mas acabou superando esta concorrência e deve, sim, fechar o empréstimo de um ano com o jogador. E é importante frisar, esta informação é confirmada pelo staff do atleta, ou seja, pelo empresário do atleta, que faltam poucos detalhes burocráticos. Praticamente só um papel pra assinar, digamos assim, pra que o Inter possa anunciar Robert Renan pra 2024. É um jogador que a gente sabe que tem muita qualidade, tem muita força física e que, embora possa fazer e deva fazer um grande ano pelo Internacional, caso esta negociação se concretize, não deve ficar após o término de 2024. Afinal, conforme o jornal OAS da Espanha, ele é um dos jogadores no radar, na mira de ninguém mais, ninguém menos que o Real Madrid. Hoje, um dos maiores clubes de futebol do mundo. Mas sim, Robert Renan, neste momento, a negociação mais avançada do Internacional e, conforme o staff do jogador, faltam pouquíssimos detalhes burocráticos pra que ele seja atleta do Inter em 2024. E antes dos próximos dois, eu faço um convite pra ti, que curte o meu trabalho, quer apoiar ainda mais o crescimento do canal, quer apoiar ainda mais o jornalismo colorado independente, considera se tornar membro do canal. Por menos de R$15,00 por mês, ou seja, pouquinho, tu ajuda bastante no crescimento do canal e também tem acesso a uma série de benefícios, como, por exemplo, um grupo de WhatsApp com outros colorados e onde tu poderá trocar ideia comigo. A gente troca aquela ideia bacana sobre o Inter, sobre negociações e tem informações em primeira mão. E vai ter mais. A partir de janeiro, farei live com os membros do canal. Ou seja, tu poderá entrar em live comigo pra gente trocar aquela ideia sobre o Inter, debater sobre o nosso clube do coração. Considera isso, considera apoiar o canal, clica aqui embaixo em seja membro e conheça mais. Bom, falei de Robert Renan, que tá muito próximo do Internacional, e outro jogador que esteve muito próximo do Inter é o volante G. Lucas, rebaixado com o Santos nessa temporada. Apesar do rebaixamento, é um bom jogador, é jovem e tem, sim, muito potencial. Tava tudo alinhado entre o Inter e o jogador e até o próprio Santos, que o próprio Inter admite que tem sido um clube meio instável nesta negociação. Mas, enfim, estava tudo alinhado para um empréstimo de G. Lucas com passe fixado na casa entre 7 e 8 milhões de euros. Mas aí, como eu já informei por aqui, chegou o Grupo City, o Grupo City dono da SAF do Bahia aqui no Brasil e quer comprar o atleta. Ou seja, há neste momento este impasse. O Inter quer um empréstimo, enquanto o Grupo City, responsável pela SAF do Bahia, já quer comprar o jogador. E a gente tem que levar em conta duas coisas. A primeira delas, o Santos, por estar numa Série B, quer reduzir um pouco a sua folha salarial. E a segunda, quer lucrar, tem interesse em vender o jogador. Então, hoje o Santos tem essas duas propostas na mesa. A do Inter, do empréstimo, e a do Grupo City, para uma compra direta do jogador. O Grupo City quer comprar o jogador e colocá-lo no Bahia para a próxima temporada. Cabe ressaltar que o staff de Gia Lucas prioriza a proposta do Inter. Interessa mais ao jogador jogar no Internacional na próxima temporada do que no Bahia. Mas, como a gente sabe, quem tem o passe do atleta, quem tem o poder na mão, é o Santos. Então, neste momento, essa negociação está nas mãos do Santos. O que eu posso afirmar para ti, que me acompanha, é que já houve um otimismo maior no Internacional por Gia Lucas. Antes, havia quase que uma certeza de que o Gia Lucas seria reforço do Inter para a próxima temporada. Hoje, o otimismo já virou um pouco de pessimismo. Já virou um pouco de... Como é que eu posso dizer? Um pouco de temor de que realmente o Santos acabe aceitando a proposta do Grupo City e o Inter perca uma negociação que estava tão bem encaminhada, tão bem avançada, com um jogador que tem, sim, qualidade. E, por último, Everton Ribeiro. Informação ontem de Thiago Fernandes e Raíssa Simplício do Portal Gol. O Inter, segundo eles, fez uma proposta para contar com o Everton Ribeiro já a partir de janeiro. Ou seja, já a partir da pré-temporada do Campeonato Gaúcho. O jogador que, neste momento, está no processo de renovação com o Flamengo. Mas há um impasse. Everton Ribeiro tem um contrato de dois anos. Já o Flamengo aceita renovar, mas por um ano. Então, há este entrave. Há este impasse no momento que pode ajudar o Internacional. Mas a preferência do Everton Ribeiro, e eu não vou vir aqui te mentir, te iludir, a preferência do jogador é seguir no Flamengo. É seguir no Rio de Janeiro. Conforme o staff do atleta, a situação deve ser definida até o final desta semana. E é um jogador de muita qualidade, é um jogador que já provou tudo o que pode fazer, mas hoje eu tenho minhas dúvidas. Primeiro, se ele aceitaria ser reserva no Internacional, afinal, vamos tirar quem do time titular para colocar Everton Ribeiro hoje? O Maurício? O Maurício está muito bem. Alan Patrick? Nem se fala. Hoje eu vejo o Everton Ribeiro como reserva no Internacional. Aí cabe saber se o jogador toparia, teria estímulo para ser reserva, para disputar vaga por aqui. E a segunda coisa, qual o salário que Everton Ribeiro toparia para vir para o Internacional? São duas coisas que a gente tem que analisar. Tem qualidade, mas já não é um jogador jovem e já não vive mais o auge da sua forma física e da sua fase técnica. Cabe ressaltar, porém, que conforme os colegas jornalistas do portal Gol, o Inter disputa a contratação com o Cruzeiro, mas a proposta do Internacional é maior do que a do Cruzeiro. Eu conversei com o importante dirigente do Inter sobre isso e não consegui confirmar a informação. O que ele me disse foi o seguinte, que houve conversas, que teve um contato, mas ele não confirma que há propostas. Então, esse importante dirigente do Internacional me revelou o seguinte, que sim, o Inter procurou, que sim, o Inter fez uma sondagem, mas ao menos até o momento não passou disso. Porém, conforme os colegas do portal Gol, os jornalistas Tiago Fernandes fizer raiz a simplício, o Inter fez sim uma proposta por Everton Ribeiro e aguarda uma resposta. E como falei no início do vídeo, eu estou apurando informações sobre outros jogadores, como o caso do Borré e também do Alário. Afinal, muitos torcedores já estão naquilo, mas peraí, Joseph Martínez, Borré, o que houve com o Alário, a negociação que estava acontecendo? Pois é, eu estou apurando e conseguindo confirmar, eu trago em outro vídeo por aqui. Para mim é muito importante, como vocês sabem, sempre apurar bem antes de trazer aqui para vocês. Então, estou apurando, recebi novas informações, estou tentando confirmar com as partes para depois trazer aqui para vocês. E antes do término do vídeo, fica aquele convite padrão, sempre te convido para comentar por aqui. Eu prezo muito pela tua participação. O que tu acha desses nomes citados neste vídeo? Destas negociações? Destas sondagens do Internacional? Quais te agradam? Quais te desagradam? Comenta por aqui. E se tu é colorado, gosta de estar sempre muito bem informado, ainda não era inscrito no canal, mas gostou do vídeo? Clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!